Brasil pelo Brasil, campeonato cearense, o Ceará jogou contra o Fortaleza e Petróleo abriu o marcador com um lindo gol lá do meio da rua, Ceará 1 a 0 Petróleo Basílio foi fundo, levou a zaga e deu pra trás, Gerson Sodré emendou e pegou o rebote pra fazer, Ceará 2 a 0 Aí o Fortaleza reagiu, Tangerina, olha ele aí, soltinho dentro da área, mandou a bola no barbante, 2 a 1 Gilson invadiu pela direita e lançou pra Tangerina, quem é vivo sempre aparece, e ele arrematou o jogo, Ceará 2, Fortaleza 2